As contas de água ficam mais caras em Teresina a partir de hoje. O reajuste foi publicado ontem no Diário Oficial do município. Foi publicado no Diário Oficial de ontem e passa a valer em 30 dias o reajuste na tarifa de água e esgoto. O aumento é de 7,31% e afeta cerca de 500 mil unidades consumidoras da zona urbana de Teresina. O reajuste foi autorizado pela Arsete, a agência reguladora dos serviços públicos após solicitação da empresa Águas de Teresina, que presta o serviço. A empresa apresentou comprovação de aumento nos custos. Três fatores contribuem para o reajuste. A energia elétrica, os gastos com produtos químicos e os custos administrativos, como pessoal e aluguel. Este reajuste está sendo no contrato de subconcessão com a empresa Águas de Teresina. Então, a empresa apresenta a proposta, a agência reguladora, trazendo aí três itens a ser observado. Consumo de energia elétrica, quais são os custos, os custos com produtos químicos e os custos administráveis. Então, quando você totaliza os percentuais, você chega ao percentual na fórmula de 7,31%, que é o valor homologado em função da proposta apresentada pela Águas de Teresina.